Meus amigos, eu já estou com a minha convidada especial aqui, ela é mais que especial. A Fran Zabini, organizadora. É aquela situação, você não tem paciência para organizar, está tudo bagunçado, chama a Fran. Tudo bem? Oi Tamiris, tudo bem? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso mesmo, tá? Como que você organiza? Então, é Fran organizadora. É, isso. É Fran Zabini organiza. Fran Zabini organiza. Isso. Agora, o que é esse organiza? É organiza tudo? Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto, porque é bem interessante. Vamos lá. Então, a organização, ela, assim, tem uma diferença entre organizar e arrumar, né? Sim. Arrumar é quando a gente vai, coloca as coisas, os objetos em um lugar, mas sem pensar muito no uso desses objetos. E também se é o lugar certo. Isso. A Fran colocou aqui só porque achou bonito, que ia ficar bom ali. Mas não está prático, não está funcional, não está fácil de achar, nem de usar. Então, essa é arrumar. Organizar é um pouquinho diferente. Organizar, a gente estuda a rotina da pessoa, o que ela gosta de fazer, como ela gosta de fazer, como é o dia a dia dela. E aí, eu monto um projeto de organização específico para ela, para que as coisas da casa dela fiquem fáceis e práticas para ela usar. Para ela ganhar tempo, agilidade, não precisar ficar ali duas horas procurando a chave de casa, a carteira, onde está minha carteira. Então, eu dou um cantinho para cada coisa, que vai ajudar na rotina da pessoa. Organização e praticidade. Exatamente. Com foco no ganho de tempo. Agora, o que que, quando as pessoas se chamam, que é o SOS, Fran, quando elas se chamam, mas é por que, para que, o que elas se perdem tanto? Que geralmente são mulheres que trabalham fora, que são empresárias. Exatamente. O meu público é exatamente esse mesmo. São mulheres que trabalham fora e são as gestoras da casa. Elas que comandam tudo da casa. que resolvem tudo, mercado, onde ficam as coisas, tudo. A minha maior demanda é quarto, closet, guarda-roupa. É o que é disparado, assim, o que mais me chamam é isso. Porque é o que a gente usa mais também, né? Todo dia, para ir trabalhar, você precisa levantar, ver onde está a sua roupa. Então, assim, o meu trabalho vai ser para melhorar a vida dela. Para ela não ter que ficar passando a camisa toda hora, todo dia de manhã para ir trabalhar. Então, a gente vai guardar a camisa de um jeito que não vai amassar tanto. A maquiagem, está fácil ali o que ela usa para ela poder se arrumar para ir trabalhar. Esse é o foco. Agora, quando você vai para o closet, por exemplo, né? Está tudo bagunçado. Você organiza as camisas por cores? Camisa manga longa, camisa manga curta, camisa manga curta e polo. Elas ficam juntas ou são separadas? Isso é muito interessante, Tamires, porque, assim, isso vai depender muito da cliente. Por exemplo, tem clientes que ela gosta aqui, nesse lado do guarda-roupa, eu quero só camisa de manga longa. Então, tá bom, vai ser só camisa de manga longa. Independente se sobra espaço ou não, vai ser só camisa de manga longa. Outras gostam de separar roupa para trabalho, roupa para sair, roupa para ficar em casa. E eu vou organizar de acordo com o que ela gosta, com o que vai ficar agradável para ela. Mas, uma das regras de organização, das técnicas que a gente usa, é essa mesmo que você falou. Camisa manga longa, por cor. Aí, depois, camisa manga curta, por cor. Depois, as camisetas, né, camiseta polo, t-shirts, regatas e alças. É uma das técnicas. É a mais padrão. Mas, eu já tive cliente que tem pavor desse tipo de coisa, não quer saber disso, quer que separa por ambiente. Assim, essa aqui é só roupa para trabalhar, aqui é para sair, aqui é para ficar em casa. Agora, tudo bem. Agora, a camisa polo, ela faz parte da família da camisa manga curta, de tecido, vamos falar assim? Ou ela faz parte da família das camisetas? Olha, eu, né, como organizadora, para mim faz parte das camisetas, né? Porque ela só tem uma... Porque ela é malha, tal, só porque ela tem uma gola. Isso, é, ela é diferente. Mas, aí, agora a gente podia perguntar isso para uma consultora de imagem. É? Né? Que eu também fiquei na dúvida. Vamos encontrar uma. Vamos, vamos. Vamos encontrar uma. É o nosso compromisso, hein? Pode deixar, vamos lá. Agora, daí tem meias, tem a roupa íntima, porque o... Não é todos, mas tem homens, assim, que está procurando, mas ele não quer pôr a cueca azul marina, ele quer pôr a bege, mas ele também... Ele vai encontrar a bege. Lá no fundinho, mas também até chegar lá, ele já bagunçou tudo. Tem muito disso, não tem? Tem, tem. É, assim... Tem mulher também, viu? Não é só homem, não. É, sim, todo mundo. Todo mundo é bagunceiro ou não, assim, não tem diferença, né? Por ser homem ou mulher. É mais, assim, da pessoa... Algumas pessoas não se importam também em ser bagunceiros, né? Está tudo bem para elas, né? Vai depender muito. Mas as minhas clientes que me contratam têm bastante problema com os maridos. Então, a gente coloca bastante organizador na parte dos maridos, que são aqueles de divisórias de gaveta, organizador para colocar as camisetas, para evitar ao máximo que eles bagunçem de novo. Agora, você como organizadora, você vai uma vez só na casa dessa pessoa? Ou você vai mais vezes? Quantas vezes ela te chamar? Como que fica? Depende do serviço que ela contratar também. Algumas pessoas me contratam para eu ir lá e organizar efetivamente, né? Que depois ela continua com aquela organização. Isso, aham. Aí, vai depender do volume de coisas que ela tivesse. Se for um closet muito grande, então a gente pode levar uns três dias para organizar tudo. Se for menos, um dia, um dia e meio no máximo, né? E também tem as pessoas que elas me procuram para que eu ensine elas a organizar. Eu vou na casa delas e falo, olha, isso aqui você pode colocar assim, então eu presto uma consultoria um pouco diferente. Eu só falo o que ela tem que fazer, mas eu não executo. Ela quer aprender, para que ela tenha autonomia dela depois, né? Aí é um dia só. Daí eu vou lá, explico tudo o que ela tem que fazer e depois eu não volto mais, a não ser que ela precise de mais alguma coisa. Tá. Vamos sair do quarto. Vamos. Vamos lá para a cozinha. E daí? Na cozinha também. Aí já é um esquema um pouquinho diferente. O quarto é tranquilo. É só um casal ali que usa. Agora falando em quarto, eu lembrei, roupa de cama, edredons, colchas, acolchoados, essas coisas todas, né? Os cobertores para os dias de frio. Onde que nós devemos colocar? Se você tiver um roupeiro específico para isso, é melhor. Mas a maioria das casas aqui no Brasil não são projetadas para isso. Sim. Pouquíssimas, assim. Quando a casa é muito grande e tem corredor, aí geralmente eles deixam espaço para roupeiro. Mas geralmente, na maioria dos casos, a gente acaba colocando no guarda-roupa mesmo. Da pessoa dentro do quarto. Cada um no seu quarto. Você coloca bem em cima. Sim. Algo assim. Porque tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas, Curitiba por exemplo. Difícil às vezes até encontrar pessoas que guardam as roupas de cama grossas, né? Dentro de roupeiros ou coisa parecida. Elas deixam todas dobradas em cima da cama. Por quê? Por motivo do mofo. Ah, exatamente. Então, deixam assim a cama que fica perto da janela. Quando vem o sol, né? Porque Curitiba tem umas três, quatro estações. Daí quando tem sol, pega o sol em cima da cama e na roupa de cama. Isso é gostoso também. É, fica... Porque o sol, eu sempre falo, o sol é um remédio também. É, fica arejado também. Dá uma sensação diferente, né? Claro, claro. Até o cheirinho dele muda, né? É bem gostoso. Agora a cozinha, Fran. A bagunça dos talheres, das xícaras. A cozinha, a gente tem que ter um cuidado maior porque são mais pessoas da casa que utilizam. Se a casa tiver quatro pessoas, as quatro pessoas vão utilizar. Quando a casa tem criança, aí já é um outro tipo de organização. A gente tem que deixar algumas coisas num acesso pra crianças. Porque a criança vai mexer. Se ela quer comer uma bolachinha ali, e os pais têm esse hábito, né? Da criança poder consumir a bolachinha. Ela vai lá, a hora que ela estiver com fome, quer procurar. Se ela não vê, ela vai bagunçar tudo, né? Então a gente tem algumas técnicas diferentes pra isso também. E cozinha, os organizadores é o que salva. Pra talheres, pra todas as gavetas, pra colocar panela. É um dos lugares que usa bastante o organizador também. As panelas, nós devemos guardar elas sem tampa ou com tampa? Olha, se tiver espaço, eu aconselho guardar com tampa. Porque te economiza um tempo. Acho mais prático. É, te economiza um tempo, né? Quando você for cozinhar, você pega ali pela alça, já vem a tampa e a panela junto, né? Mas quando não tem espaço, aí a gente separa as tampas. Daí você pega a panela desse lado, a tampa tá lá do outro. A gente sempre tenta deixar junto. É horrível. Eu coloco um organizador na porta, onde fica o armário das panelas. Então as panelas ficam dentro do armário e as tampas na porta daí. Pra ficar fácil, né? Agora na cozinha, o que é mais bagunçado, assim, que as pessoas não conseguem deixar organizado? Tem um negócio que quem inventou, eu não sei, a pessoa não tava de muito bom humor aquele dia. Eu tenho dificuldade disso na minha casa. Que é aquele gavetão. Sabe aquele gavetão que fica por baixo do armário, assim? Por tampas. Sim. De tapeué. É, tampa. Às vezes pode acabar, tudo que não tem lugar vai indo lá pra dentro. E ele é difícil porque, assim, ele não é muito alto pra guardar muitas coisas. Ele é um tamanho meio estranho. Então quem criou ele não foi muito, não tá muito feliz no dia do dia, não. Ele é o que dá mais trabalho. É o que dá mais trabalho. É o que eu tento, assim, deixar o mais clean possível. Colocar menos coisas ali pra não ter tanto perigo de bagunçar. Ai, porque ali fica as tampas, depois os potinhos lá, aqueles de plástico que você tem, né? Em casa, tal. Tampa fica aqui, o potinho fica lá naquela parte giratória dentro da... Ai, minha mãe, não é fácil. Não é fácil. Fran, eu vou te deixar à vontade pra você dar um recadinho aí pras donas de casa. Sim. Pra onde? Não sei tanto se é só as donas de casa, mas enfim, deixa o teu recado aí. Então, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? E eu quero falar com você, mulher, que vive também nesse dia a dia corrido. Não consegue se dedicar o tempo que você queria, que você acha necessário na sua casa. E tá tudo bem. Eu tô aqui pra te ajudar, tá? A gente... O meu trabalho, ele vai bem de encontro com isso mesmo, com essa correria do dia a dia. Pra facilitar pra você. Pra que você não se sinta sobrecarregada quando você chegar do trabalho à noite. Pra que você consiga passar mais tempo com a sua família, se dedicar a novos projetos que você queira fazer. E tirar essa sobrecarga que a fazeres de casa traz, né? Então, eu quero deixar a sua vida mais leve e contribuir pra sua qualidade de vida também. Que joia, hein? Nossa, parece... Não sei, parece que já organizou tudo na minha cabeça. Que Deus abençoe grandemente. Amém. E fico muito feliz que tenha aceitado o nosso convite. Eu também tô muito feliz. Obrigada.